Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? O que é que tu quer saber? Vocês acham importante que a população tenha acesso à cultura? Muitíssimo importante. Por quê? Todos deveriam ter acesso à cultura. Só que no Brasil, infelizmente, são poucas as pessoas que têm acesso à cultura. Precisa ter um oferecimento mais acessível, porque ninguém vai deixar de comer pra poder ir no cinema, pra ir pagar um espetáculo. Porque tudo é caro. Você tem que pagar estacionamento, ingresso é caro, é difícil o acesso. O próprio Estado tem que facilitar o acesso à cultura, ao conhecimento da cultura, à recuperação das nossas tradições populares. Que tipo de eventos vocês frequentam? A cinema, concertos, teatro, museus. A gente lê muitos livros. O acesso à cultura tem a ver com desenvolvimento? Tem. Você tendo acesso à cultura, você tendo acesso, você sendo uma pessoa politizada, você tendo uma mente aberta, isso ajuda no desenvolvimento do país também. Além de desenvolver o lado humano, a cultura também pode ajudar a desenvolver a economia de um país. A iniciativa de acesso à cultura não deve partir apenas de órgãos governamentais. Ela pode ser uma ação de qualquer cidadão. Informe-se sobre incentivos de acesso à cultura dedicados à população, assim como a meia-entrada. Vá mais aos cinemas, teatros, museus e bibliotecas. O maior incentivo à cultura vem do próprio público. Busque saber das programações culturais do seu bairro e da sua cidade. E divulgue para seus amigos e familiares. Música 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 Música